Olá, voltamos ao vivo nesse momento na cidade de Maiinque para falar para você um pouco mais do caso da menina Vitória, esse caso em que a polícia continua realizando investigações, continua ouvindo pessoas e nesse exato momento quem está sendo ouvido aqui em Maiinque é o pedrejo Júlio César, ele que inclusive comentou com a polícia que ele teria estado com a Vitória Gabriele no dia do seu desaparecimento, o Júlio César que teve a sua prisão preventiva decretada, inclusive autorizada pela justiça, ele tem a prisão preventiva por 30 dias ainda, ele está depondo na cidade de Maiinque nesse exato momento aqui na delegacia, a delegada doutora Bruna Madureira está aqui, também policiais da cidade de Sorocaba estão aqui em Maiinque nesse momento, você se lembra que estivemos agora há pouco em Araçariguama, conversamos um pouquinho com você sobre o caso da menina Vitória, recebemos a informação do depoimento do Júlio César e nós estamos aqui agora em frente também à delegacia da cidade de Maiinque, onde a imprensa está presente, a imprensa de São Paulo, emissoras de televisão, aqui da região estão presentes também registrando um pouco mais destas informações para você, lembrando que a imprensa não tem acesso ao depoimento, a imprensa está aqui do lado de fora, na rua em frente à delegacia de Maiinque, onde acontece o depoimento do Júlio César, é depoimento esse que está aí durante toda a tarde, a polícia ouvindo um pouco mais do Júlio César, ele que fez vários depoimentos já conturbados, confusos, vários depoimentos contraditórios, ele acusa inclusive um casal de Maiinque de envolvimento nesse caso da menina Vitória, e a polícia com certeza com mais esse depoimento busca apurar detalhes desse caso que mexeu com todo o Brasil, que deixou constrangimento em todo o Brasil, com comoção nacional, a morte de uma garotinha, de uma menina de apenas 12 anos, de forma cruel, de uma forma absurda, terrível, por adultos, que deveriam ter pensado um pouquinho, deveriam ter agido com o coração, infelizmente, de coração não tivemos nada nesse caso. A informação que nós tivemos da polícia, segundo as investigações, segundo as análises dos exames, é de que a menina teria sido morta no mesmo dia em que desapareceu. Inclusive, foi morta de forma cruel. A menina, ela sofreu aí um golpe conhecido como mata-leão, quando a pessoa faz tipo de um enforcamento com os braços, com o braço e com o antebraço, e ela sofreu muito. Ela, inclusive, segundo a polícia, acabou lutando para tentar se salvar. Infelizmente, isso não ocorreu. Seu corpo foi encontrado no dia 16 de junho, na tarde de sábado, em Araçariguama, no bairro Caxambu, a 7 km do Ginado dos Campeões, onde ela deixou, ela desapareceu no ginágio. Ela foi patinar, saiu de casa após o almoço para patinar com amigas, porém as amigas não foram. Ela acabou indo sozinha, foi até o ginágio e desapareceu na tarde do dia 8. Portanto, depois começarem as buscas. Muito bem, nós voltamos ao vivo de Mairim, que acaba de chegar nesse momento, esse veículo da polícia, o veículo da garra, que provavelmente deve ir buscar o Júlio César, está aí acionando a sirene, aqui em frente à delegacia da cidade de Mairim. A expectativa de toda a imprensa que vem acompanhando esse caso, o caso da menina Vitória em Mainique, quando o depoimento do Júlio César, o pedreiro, que acabou citando esse casal de Mainique, como também envolvido na morte da menina Vitória Gabriele, esse caso aí que mexeu com todo o Brasil, que virou uma comoção nacional, infelizmente uma tragédia, já que a menina perdeu a vida depois de sair de casa na tarde do dia 8 de junho, é uma sexta-feira, e por volta aí das 14 horas ela foi vista no Ginado dos Campeões, na cidade de Araçariguama. Depois disso desapareceu, a família iniciou as buscas e durou até o dia 16, quando seu corpo foi encontrado no bairro Caxambu, a 7 quilômetros do Ginado dos Campeões, e a polícia também agora investiga mais de 300 horas de vídeo que foram captadas na região, entre o Ginásio Esportes até o bairro Caxambu, cerca de 7 quilômetros aí envolvendo esse percurso, e a polícia busca informações de um carro preto, um carro escuro, pode ser preto, pode ser uma cor escura, mas segundo aí informações esse carro teria levado a menina Vitória naquele trágico dia 8 de junho. O Jornal da Economia continua de plantão aqui em Mainique, a imprensa toda presente, repórteres presentes aí, demissoras de televisão, também de jornais, acompanhando um pouco mais desse caso, lembrando mais uma vez que a imprensa está do lado de fora, a imprensa não tem acesso lá na delegacia, onde acontece o depoimento da Vitória. Policiais de Sorocaba também estão aqui em Mainique, também a doutora Bruna Madureira, ela que é delegada lá de Araçarigama, está aqui durante toda a tarde, acompanhando o depoimento do Júlio César, o pedreiro, que já deu várias versões, versões diversas, que não batiam, contraditórias inclusive, mas a polícia continua mantendo preso o Júlio César, essa prisão preventiva que foi solicitada pela polícia e autorizada pela justiça de São Roque. O Jornal da Economia, portanto, continua aqui em Mainique, em Mainique, já estivemos em Araçarigama, onde fomos buscar informações, agora sim em Mainique, trazendo aí também esses detalhes, essas informações e acontece o depoimento do Júlio César, ele que é um pedreiro aqui de Mainique. Inclusive, algumas pessoas comentam que o Júlio César sempre se envolveu com a polícia, dizendo que ele teria cometido tal crime, então, segundo algumas pessoas que nós conversamos, o Júlio César tem essa mania de dizer que participou de algum crime. Vamos agora aguardar para que tenhamos, quem sabe, alguma novidade da polícia em relação a essa tragédia que comoveu todo o Brasil, essa tragédia em que as pessoas buscam uma resposta. E toda a mídia, toda a imprensa está aqui também aguardando alguma posição da polícia. Vamos mostrar para você algumas imagens aí, nessa noite, já noite de quinta-feira, 10 emissores de televisão, o pessoal tentando captar alguma imagem, aí por baixo do portão, inclusive, os repórteres tentando conseguir alguma imagem. Você acompanha aí, né, o pessoal tentando captar alguma imagem do que estaria acontecendo lá no interior, né, se o Júlio César estaria entrando no carro. Enfim, são essas as imagens que você assiste aí nessa transmissão ao vivo do Jornal da Economia, nessa noite de quinta-feira, hoje dia 28, hoje completando 20 dias do desaparecimento da menina Vitória. Por aqui nós vamos encerrando mais esse flash ao vivo da cidade de Mainique e a gente volta a qualquer momento com mais informações para você. Jornal da Economia, um jornal diferente, 28 anos com você. Um abraço e até já. Um abraço e até já.